Música Beleza pessoal, meu nome é Max, sejam bem vindos ao canal de Miliano Estamos de volta com mais um vídeo Hoje nós iremos jogar este jogo aqui, Marvel Super Heroes vs Street Fighter Mano, esse jogo aqui, era muito da hora jogar ele no fliperama Vamos jogar ele aqui, hoje eu estou com o emulador Winkawax Vamos jogar ele aqui Música Muito nostálgico Eu não vou falar muito porque o jogo vai cobrir a minha voz, beleza? E é isso, vamos curtir a gameplay aí, vamos jogar Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 O que é isso?